Música Sua matéria favorita é física? Então ela pode se tornar a sua profissão. A física é o estudo da relação entre a matéria e a energia, de suas propriedades e das leis que regem sua interação. Além da pesquisa, aplica as leis do mundo físico para a solução de questões práticas e cotidianas. Na indústria, faz experiências para criar e aperfeiçoar materiais tecnológicos, produtos e processos. No mercado financeiro, trabalha com modelos matemáticos para analisar o comportamento da Bolsa de Valores. Atua ainda na área de física médica, desenvolvendo e aplicando tecnologias e equipamentos nucleares e radioativos para imagem, diagnóstico e tratamento de doenças.